Para a Globo e os ricos que ela representa do mercado financeiro, pouco importa se a direita com Bolsonaro que está no governo ou se é o Lula com a esquerda, desde que a chave do cofre continue na mão deles, através dos Campos Netos, dos Paulo Guedes e de qualquer outro economista que esteja ali só para servir aos interesses do mercado financeiro às custas do povo brasileiro. E é por isso que eles entraram em parafuso com a colocação, com a indicação do presidente Lula, do Márcio Pochmann, um economista desenvolvimentista e kinesiano, no IBGE, que nem tem relação tão direta assim com a economia, mas só o fato de colocar uma pessoa que pensa diferente daquela ideologia neoliberal vendida para todo mundo como uma regra super técnica, infalível e que só dá para fazer desse jeito, pois esse pessoal empolvorosa, desesperado, com a possibilidade do Brasil começar a decolar. E como não dá para confrontar ideias, botar essas ideias para as pessoas começarem a refletir que tipo de Brasil elas querem, apesar de elas terem demonstrado claramente isso nas zonas, elegendo mais uma vez o Lula e um projeto desenvolvimentista do Brasil, eles preferem fazer ataques pessoais dos mais baixos possíveis, inclusive atacando a própria Tebit, como se a Tebit fosse deles, como se fosse a Tebit que fez o Lula ganhar a eleição. Uma coisa alucinada que só eles mesmos acreditam. Realmente a Globo e seus próceres acacham, eles acreditam que o Lula só foi eleito por conta da frente ampla, da defesa da democracia. Se você olhar, o Lula teve os mesmos votos desde o comecinho até o final. Não acrescentou absolutamente nada. A única coisa que cresceu um pouco foi o bolsonarismo, por conta de toda a injeção de 300 bilhões de reais na economia, claramente, para comprar votos. Mas as críticas sempre são assim, ideologizadas, se vendendo como técnicas, como as questões do PIX, das demissões no IPEA e de cobrar imposto de super rico. Eles estão apavorados com a ideia do Márcio Porschman, que nem é ministro da Fazenda e nem está relacionado diretamente com a economia, de cobrar 60% dos super ricos. É porque você pode pagar a vida inteira 27% de imposto de renda, mas o super rico, que nunca pagou nada, não pode pagar. Coitadinho, se não coitado, como diz aí o cara da Jachuelo, eles vão quebrar. Mas vamos ficar aqui só para vocês terem uma ideia sobre a crítica do PIX e vamos lembrar um pouquinho para que foi mesmo o principal objetivo do PIX pela boca do Campos Márcio. Outro dia eu estava no restaurante, um garoto veio vender um produtinho, eu fiquei até na época um pouco emocionado porque eu vi que ele estava vendendo e eu não tinha dinheiro, ele falou assim, não, é no PIX, vai no PIX. E eu falei, o PIX ajuda a sua vida? Ele falou, o PIX mudou a minha vida. Então assim, a gente que está no Banco Central, a gente às vezes não tem a percepção de como que a gente consegue impactar a vida das pessoas na ponta. Entendeu para que serve o PIX? Que nada mais é que um TED, um pouquinho mais rápido e sem taxa para a pessoa física, é simplesmente para aquele dinheiro físico não andar mais na sua mão e você fazer as transações todas por dentro do mercado financeiro. Até menino que vende bala na rua agora vende o PIX. Mas o que mudou na vida dele? Mudou que agora ele recebe por PIX? Segundo ele, só do fato de receber por PIX, vai aumentar as vendas do menino que vende bala. Será que é mesmo? Se aumentasse, esse menino já tinha saído das ruas, parava de vender bala, tinha montado uma loja e outras coisas. Então é bravado. E foi exatamente isso que o Márcio Poshman falou sobre o PIX. Que o PIX concede um passo neocolonial, ou seja, mais uma vez, o neoliberalismo, o receituário neoliberal. Na sequência vem a abertura financeira escancarada com o real digital, não é isso? Não é isso que o Campus Neto está exatamente querendo fazer, fazendo que todo o dinheiro seja digital, para que quem controla o dinheiro seja o mercado financeiro e todo mundo esteja amarrado lá no mercado financeiro, e sua conversibilidade ao dólar, condição perfeita ao protetorado dos Estados Unidos. Qual que foi o passo mais recente do Campus Neto e que ele está sendo agora até investigado pelo Tribunal de Contas da União? É entregar as nossas reservas internacionais para fundos internacionais norte-americanos, a BlackRock, ou seja, ele cantou a pedra do que essa turma estava fazendo, e é por isso que estão desesperados com o cara. Falaram, pô, mas o cara não está nem, vai estar no IBGE, o que tem a ver com a economia, mas eles não querem que cheguem nem perto pessoas que têm ideias para o desenvolvimento do Brasil. Uma coisa que a gente tem que ter muito claro é saber em que posição da classe social você está. E essa taxação dos super ricos deixa isso muito claro. Você viu aí muita gente desesperada, principalmente bolsominico, aquele pobre que acha que é rico porque tem um carrinho melhor ou mora num condomínio fechado. Não, amigo. Você continua sendo pobre. Se você tem que trabalhar todo dia para ter o seu sustento, seja na sua loja, seja como um médico no seu consultório, seja como um advogado, você não é rico. Rico é essa turma de 2.500 pessoas só no Brasil que drenam todo esse dinheiro aí, carregado quase um trilhão de reais todo ano e que ficaram com boa parte do derretimento das nossas reservas internacionais. por conta da incompetência de gestão do Campos Neto e também do Paulo Guedes que perderam 66 bilhões de reais das nossas reservas internacionais e foram encher o bolso daqueles 2.500 de gente de fora do Brasil. São 2.500 pessoas só que estão se dando bem e querem continuar se dando bem. São as mesmas que financiam, por exemplo, as propagandas de banco o tempo todo nos intervalos do Jornal Nacional. Então, não caia nessa. Toda vez que você vê a Globo esperneando, pode saber que não é do seu interesse. O Bolsonaro não teve essa sabedoria e afundou o próprio governo. Porque, ao contrário do que tentam desculpar, que foi por culpa da gestão da pandemia, que foi por culpa da Carla Zambelli que não deixou o Bolsonaro soltar sua última fake news sobre o MEI de última hora para tentar desestabilizar o voto. Não, ele perdeu o Bolsonaro. E vocês, se quiserem voltar a ganhar, se a direita quiser voltar a governar o Brasil, tem que entender que perdeu por conta da economia. E por que perdeu por conta da economia? Porque entregou na mão do Paulo Guedes e do Campos Neto que simplesmente, em vez de trazer resultados para o governo para você ter o que mostrar para as pessoas saberem que a vida delas melhorou com o seu governo, esses caras simplesmente te enrolaram e aproveitaram dos seus votos para fazer o interesse deles. Drenaram todos os recursos para o bolso dos ricos. Tanto que, no seu governo, graças a essa política do Paulo Guedes e do Campos Neto, aumentou 33 milhões de miseráveis, um terço das pessoas sofreu com o problema até de ter o que comer direito dentro de casa, a renda das famílias caiu e é por isso que você perdeu o voto. Porque enquanto você ficava na sua guerra ideológica, pseumoralista de pânico moral, em cima criando uma mentira nova a cada dia, esses caras afundavam o seu barco cada vez tirando mais dinheiro do bolso das pessoas. E a mesma coisa que eles tentam fazer é ir no governo do Lula, com o seu Campos Neto o tempo todo sabotando a economia brasileira, tentando impedir o Brasil de ir para frente. Portanto, quem quiser, tanto esquerda quanto direita, que são realmente aqueles que têm capacidade de movimentar massas, tem que entender que os verdadeiros adversários deles não são um ou outro, mas são esses caras do mercado financeiro, da grande imprensa, que não têm nenhum interesse que o grosso do dinheiro chegue a todos. Esse discurso em cima da propriedade privada, a todos, que você mesmo não tem acesso a porcaria nenhuma, a sua casa está financiada em milhões de prestações, e se ficar seis meses sem pagar, vem o banco e toma e manda você morar na rua, não é assim que funciona? Pois é, em contrapartida, eles estão aos poucos limpando todo o patrimônio do Brasil, com essas privatizações e outras coisas que só os super ricos ganham. É sempre aquele discurso, que o emprego é programa social, bravata, ninguém dá emprego por caridade, o que gera emprego é demanda. E aí, o que vocês acham de mais esse desespero da Rede Globo na tentativa de atender os interesses do super rico, atacando o Márcio Pórtima, que é um economista que pensa no povo, que pensa no desenvolvimento do país, e não no interesse dos banqueiros? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, aí, lógico, a Tebit não está no governo por conta deles e não vai sair porque eles estão pressionando, porque foram eles que colocaram lá, não. Então, só tonto como o próprio, esse próprio pessoal aí desse mercado financeiro, dessa classe dominante, é que cai nesse tipo de conversa. A Tebit não vai perder a oportunidade da vida de estar junto aí um projeto vitorioso, que inclusive ela está ajudando a construir.